Música Música Ruf! Ruf! Ah, mamãe, já! Música 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 Que isso é aquilo? Ruf! Yellow. Vão é? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, você está me seguindo. O que? O que? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não é isso aí? Não faça muito feliz para você. Isso não acontece mesmo. Mamãe, isso não... Mamãe? 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 Ok, listen. Veja, Mr. Não é mais uma vez mais. Papo! Meu irmão! Eu disse para você antes que... O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo com a polícia. Mas... Você acha que você acha que você está fazendo com uma polícia? Se você não estiver aqui, você não vai sair de mim. Didi? Você conhece eles? Não, eu não sei. Você conhece ele? Não sei como a polícia. Mas eu não sei. O que é que você está fazendo aqui? Ele disse que ele estava me atraindo. Eu disse que ele estava me atraindo. E agora veja, ele chegou até agora. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ae, bai. Jeterai. Então, aap é Shraddha. Da Shraddha. Right? Kittu ki nanan. Para aap. Oi, mei Kunal. Kim Tuka, bye. Kunal? Kunal? Only Kunal. You didn't say his words? This is Kunal, that's your brother. You didn't get to meet him? You get to meet him, right? He's in the cinema hall. Yes, but there was so dark that he didn't see one of his faces. So, this whole drama was going through the family? Sorry, this is not a lot of film. I'm so sorry. I have told you what to say. That's okay. That's right. No. As for me, there's nothing to be afraid of the police. Please. Don't give me any harm. And brother, We've been thinking about this. We've been thinking about this. I don't know who's laughing at all. I've been listening to you so many days. But you're going to give up on us. I don't know who's angry at all. That's right. Why? How did you get angry at all? They're always angry at all. No. He was talking on the phone. He told me that a little accident happened. Let's go. No. Well done. If you've come, we'll have to eat food. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you. Thank you. But look at the fact. How many other people have brought up other people? Oh. What was the need? Dhruv? Girl, say thanks to your uncle. Thank you, uncle. Welcome, champ. Come on. As you know, Kittu, this was coming to me. One minute, one minute. When are you going to take another one? Kunal has said that. Shadda has said that. No. What? I'm going to take the money for the next time. I'm going to take the money for the next time. I'm going to take the money for the next time. It's $100. It's $100. I'm going to do a job. I'll take a request from auntie. She's free. Yes. Why not? I'll take a request for free. Yes. To do social service is their hobby. For more information, To do social media, I'll stop watching. That's awesome. I'm going to take a request for time I'm going to come to you for a moment. I'm going to take a request for time. This time, I'll take a request. Bye. Bye. And I'll take a look. Bye. Bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri